A Lua Não vive bem perto dela, mas é no mesmo reinado Ela não é uma estrela, nunca teve um namorado Por não possuir luz própria, o sol lhe dar emprestado Quando os dois têm se encontrado, é um eclipse certamente Um passando pelo outro, ela é fria e ele é quente Por querer casar com ela, lhe dá a luz de presente Ele não é imprudente, só um velho sonhador Com a lua Deus virgem e pura como uma flor Por que os dois não se casam para viver este amor? Por que o Pai Criador não celebra o casamento Na igreja do espaço, no maldado firmamento E convida um dos anjos pra assistir o juramento Se houvesse esse momento, era de muita grandeza O sol casando com a lua, ele é príncipe, ele é princesa Passando a lua de mel no palco da natureza Passando a lua de mel no palco da natureza Passando a lua, np. Quando me deito, você chega na lembrança Eu não consigo viver sem o seu calor Também não quero viver só de lembrança Eu não consigo viver sem o seu amor Niam certeza vou morrer só de esperança Eu não consigo viver sem o seu calor Também não quero viver só de lembrança Volta, 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 volta pra cá Eu não posso viver só de esperar Volta, 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 volta pra cá Eu não consigo viver sem te amar Como é que eu posso esquecer você, amor? Quando me deito você chega na lembrança Eu não consigo viver sem o seu calor Também não quero viver só de lembrança Eu não consigo viver sem o seu amor Tenho certeza que vou morrer só de esperança Eu não consigo viver sem o seu calor Também não quero viver só de lembrança Volta, 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 volta pra cá Eu não posso viver sem te esperar Volta, 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 volta pra cá Eu não consigo viver sem te amar Volta, 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 volta pra cá Eu não posso viver sem te esperar Volta, 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 volta pra cá Eu não consigo viver sem te amar Amém. Hoje eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Depois que você foi embora, ficou a saudade que você deixou Não consigo te esquecer, não vivo sem você, meu grande amor Sei que foi tudo em vão, meu coração, mais um sofrido Sei que foi tudo em vão, meu coração, mais um sofrido Não posso mais viver sozinho, sem o seu carinho Eu não consigo te esquecer, do teu amor Você foi embora, ficou a saudade que você deixou Peço que volte, minha querida, meu grande amor Peço que volte, minha querida, meu grande amor Hoje eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Depois que você foi embora, ficou a saudade que você deixou Não consigo te esquecer, não vivo sem você, meu grande amor Sei que foi tudo em vão, meu coração, mais um sofrido Sei que foi tudo em vão, meu coração, mais um sofrido Não posso mais viver sozinho, sem o seu carinho Eu não consigo te esquecer, do teu amor Você foi embora, com a saudade que você deixou Peço que volte, minha querida, meu grande amor Peço que volte, minha querida, meu grande amor Peço que volte, minha querida, meu grande amor Eu gosto de Francisco Santos Aqui eu não posso deixar Cidade que me acostumei Aqui é que eu vou ficar Eu gosto de Francisco Santos Aqui eu não posso deixar Cidade que me acostumei Aqui é que eu vou morar Francisco Santos Não posso te deixar Tu és uma boa terra Tu és um bom lugar Francisco Santos Eu vou te abraçar Aqui mesmo sofrendo Eu quero morar Eu gosto de Francisco Santos Aqui eu não posso deixar Cidade que me acostumei Aqui é que eu vou ficar Eu gosto de Francisco Santos Aqui eu não posso deixar Cidade que me acostumei Aqui é que eu vou morar Francisco Santos Não posso te deixar Tu és uma boa terra Tu és um bom lugar Francisco Santos Francisco Santos Eu vou te abraçar Aqui mesmo sofrendo Eu quero morar 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 Eu vivo sozinho Ficou a saudade que você deixou Não posso esquecer, lembro de você Meu grande amor Pois estou chorando, sempre esperando Você não voltou Pois estou chorando, sempre esperando Você me enganou Tudo é tão triste, tudo acabado Longe de você Pois eu não consigo Meu amor, te esquecer Tudo é tão triste, tudo acabado Longe de você Pois eu não consigo Meu amor, te esquecer Eu vivo sozinho, sem o seu carinho Sem o seu amor Você foi embora Pois estou chorando, sempre esperando Pois estou chorando, sempre esperando Acabado longe de você Acabado longe de você Pois eu não consigo Meu amor, te esquecer Te esquecer Te esquecer Eu vivo sozinho, sem o seu carinho Eu me ensino Eu vivo sozinho, sem o seu carinho Obrigado.